Felipe Charles, Barbie Shops, tamo junto Salve os moleques contra dois, tamo junto Salve Murilo Azevedo, tamo junto É tipo assim ó Daquela época, daquela época As menina louca encontrava com o MC Champs Daquela época, daquela época As menina louca encontrava com o MC Champs As menina louca encontrava com o MC Champs Tô com o Murilo Azevedo, tá fechado? Tô com o Murilo Azevedo, tô fechado? Os moleque é louco, chave doido Os moleque doido, chave doido Eu sou o MC Champs, eu vou te falar Eu sou o MC Champs, eu vou te falar Dá um grito no baile, quem gostar do Guarujá Dá um grito no baile, quem gostar do Guarujá É nóis, fudeu!